Andorinha, Araponga, Palpatrosa, Ararazulão Linguadinho, Cacatua, Urial, Fragata, Paizão Daí volta, Mico, Gilata, Vista, Minho, Gabião Camatina, Caruza, Serra, Curitiba, Juliá Saíra, Pomba, Cunhaço, Papagaio, Pico, Virado Caldeiro, Pássaro Preto, Caiu, Cacarara, Ararazulão Saíra, Pomba, Cunhaço, Papagaio, Pico, Virado Caldeiro, Pássaro Preto, Caiu, Cacarara 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 Caldeiro, Pássaro Preto, Caiu, Cacarara, Ararazulão Caldeiro, Pássaro Preto, Caiu, Cacarara, Ararazulão Caldeiro, Pássaro Preto, Caiu, Cacarara, Ararazulão E o pico queirado Caldeiro, pássaro preto Vai catarar Pó-dó-dó-dó-dó-dó-dó-dó Pó-dó-dó-dó-dó-dó-dó